Faz sentido aquecer antes de qualquer tipo de corrida? Como se aquecer de maneira certa para correr? Qual a melhor forma de fazer? Vamos nessa que eu te conto tudo! Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou o André Ascar e você está acessando mais uma dica do canal Corrida Perfeita. Hoje o assunto do dia é aquecimento, com todas as letras. Depois de anos de estudo e aplicação, hoje eu te digo, o aquecimento é fundamental e mais do que isso, extremamente necessário para preparar o seu corpo para os exercícios e evitar dores e lesões. Não exagero não, não é papo de professor, não é desperdício de energia e muito menos de tempo. Aquecer é preparar o corpo para ter resultados positivos. Agora tem uma coisa que eu tenho que concordar, aquecimento mal executado é ineficiente, não vai atingir o objetivo. Isso se não complicar a tua vida com algum exercício errado. É por isso que eu preparei esse conteúdo de hoje. Você vai receber aqui dicas importantes para aquecer da melhor forma, com melhor aproveitamento, seja onde for, até mesmo naquele espaço apertadinho na baia na hora da corrida. Aquele ombro no ombro, né? Mas antes de seguir, quero te avisar que, se esse assunto te interessa, com certeza tem muito mais coisa boa para você aqui no canal do Corrida Perfeita. Para não perder nada, clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as novidades. Sai vídeo novo toda semana. Agora, bora voltar para o assunto e fazer aquela pergunta que não quer calar. Por que o aquecimento é fundamental? Bom, quando o assunto é aquecimento, a gente precisa lembrar que o corpo humano sempre busca o equilíbrio entre a demanda e a oferta de energia. O que isso quer dizer? O seu corpo, o seu cérebro, ele não vai querer ficar gastando energia de maneira desnecessária. Ele está ali, seu corpo está em repouso, ele não vai gastar tanta energia, não vai ficar batendo o seu coração, mandando um monte de oxigênio lá para o seu músculo e tal, se ele não está sendo utilizado, se a musculatura não está recrutando isso, se não há necessidade. Da mesma forma, seus músculos trabalham. Para executar uma certa tarefa, ele vai utilizar um certo número de fibras musculares para executar isso. Quanto mais difícil for essa tarefa, mais ele vai recrutar. Recrutando mais, mais difícil a tarefa, mais energia, mais oxigênio, ele vai precisar. A partir do momento que você começa a se movimentar, o corpo percebe essa nova demanda de energia e trabalha para se reequilibrar novamente. Ele está sempre buscando a tal da homeostase, o seu equilíbrio. Só que durante essa perturbação, desse desequilíbrio do seu corpo, ele está gastando muita energia para correr atrás do prejuízo, para se reequilibrar. Beleza? Então, quando você está em uma média de 70 batimentos cardíacos, ou seja, em uma frequência cardíaca de repouso, o sangue circula menos e os músculos ficam mais relaxados, murchos, porque não estão em uso. E para executar qualquer tipo de exercício, você precisa que seus músculos estejam ativados, sejam ativados, que inflem, que estejam alertas, porque você precisa deles para executar os exercícios. Eles têm que estar preparados para a atividade de fim, porque assim você perde menos tempo, ele está em pico, né? Ele está naquele momento certo para executar a tarefa que você está pedindo. Além disso, as articulações também precisam de líquido para serem melhor trabalhadas. Você aumenta a lubrificação articular e com isso ela vai deslizar com maior facilidade. Você está mandando mais líquidos para as suas articulações para girar com maior facilidade. Como ela não está trabalhando muito, aquilo diminui um pouco essa lubrificação articular, já que você não está trabalhando, mobilizando muito as suas articulações. E assim que a atividade se inicia, você vai executar isso, só que ela não está lubrificada. Com aquecimento, você vai se preparar já para isso. Você já está explicando, já está avisando o seu corpo, ó, vamos iniciar uma atividade. Ele vai lá e manda o líquido para lá. A ideia básica do aquecimento é justamente fazer o intermédio entre esses dois estágios, o de repouso e o do trabalho fim que você vai fazer. Beleza? Se você cai no papo do aquecimento é bobagem e sai do zero para uma corrida, a exemplo, a 80, 90% da sua frequência cardíaca máxima, com certeza o seu organismo vai te cobrar essa conta. Porque você vai sair devendo oxigênio e precisa gastar muito mais energia para os músculos e articulações se adaptarem a essa nova demanda. Se reequilibrarem, levando esse líquido para os músculos, tanto da articulação quanto o líquido mesmo, oxigênio e nutrientes para os músculos para eles trabalharem bem. Por outro lado, quando você investe um tempinho no aquecimento, e vai aumentando aos poucos os estímulos, vai gradativamente acelerando, vai saindo desses 70% e se aproximando desses 80%, 90% do que você vai trabalhar, você vai nivelando o fluxo. Beleza? Esse fluxo de oxigênio no sangue e nos tecidos, assim já estimula a sua musculatura, ela está mais próxima da atividade fim. Você vai começar a atividade com muito mais performance, porque você vai gastar menos energia para chegar até lá, nesse momento de performance que você está procurando. E conforto também, porque afinal de contas, você já começa a corrida com uma frequência cardíaca mais próxima ao seu nível final. E assim, não dá nenhum susto ao seu corpo, entendeu? Então, bora aquecer e cortar caminho para uma atividade bem feita? Cortar caminho não, e de uma maneira mais rápida, de resultado. Seu recorde pessoal pode começar bem aí. Bom, agora que a gente chegou num acordo sobre a importância do aquecimento, quero te mostrar duas formas básicas de executá-lo. A forma dinâmica, fazendo a própria atividade da corrida, né? Que muita gente usa. É aquele negócio de começar devagarzinho. E com exercícios educativos, que além de aquecer seu corpo, promovem um outro benefício, que já vou falar daqui a pouco. O aquecimento dinâmico é mais simples e intuitivo. Pensando no exercício final, você começa a própria atividade de maneira mais lenta e suave. Aos poucos vai ganhando velocidade. Se a atividade final é a corrida, basta começar com uma caminhadinha. Depois passar para um trote leve. Aí vai progressivamente acelerando, aumentando a velocidade, até chegar ao seu máximo. Até você correr numa velocidade no qual você está exigindo o bem do seu corpo. Aí, o que acontece? Você promove aquele aquecimento, certo? Para a atividade de fim, de maneira dinâmica. Você pode fazer isso de 10 em 10 metros, por exemplo. Caminha 10 metros, relaxa. Trota 10 metros, relaxa. Mais de 10 metros, um pouco mais rápido. E por aí vai. É só fazer isso até sentir o coração ir batendo lá em cima. Beleza? Você já está sentindo, você vê que a velocidade do fluxo de oxigênio, da sua respiração, seu batimento sobe, você já está mais desperto. Dá para fazer esse aquecimento dinâmico de duas formas. Antes da atividade, ou até mesmo durante ela. Por todos os motivos que eu já falei agora há pouco, eu recomendo muito que você faça sempre o aquecimento antes. Para você chegar na sua prova, já impondo um ritmo regular do início ao fim. Lembra, o seu corpo sempre gasta energia para você se equilibrar. Então, quanto menos você der picos do seu ritmo, quanto mais você se mantiver equilibrado, menos energia você vai gastar. Menos esforço do seu organismo, você vai demandar. Só com essa dica, você já vai ganhar algum tempinho. Aí no seu tempo final, no seu tempo líquido ali. Ah, essa estratégia é boa para você, maratonista. Pode parecer bobagem aquecer 15 minutos antes de uma corrida de 4, 5, 3 horas. Depende do tempo que você vai fazer essa maratona. Mas com aquecimento antes, o teu peso já começa no ponto o que você quer. Já está mais próximo ali. O coração, o seu corpo já está pronto para já ir para aquela velocidade, que às vezes não é tão veloz quanto um sprint e tudo mais, mas já está pronto, você desgasta menos. Isso vai ajudar na tua performance. Pode ter certeza. Agora que você já entendeu como é o aquecimento dinâmico, eu quero falar do outro tipo básico de aquecimento, que é aplicando os exercícios educativos. Eu acredito 100% na eficiência desse método, porque nele você já mobiliza as articulações e a musculatura com os exercícios que simulam as funcionalidades da corrida. Lembra que o educativo são pequenas partes da corrida como um todo. Então você está dividindo ali o que você vai fazer na corrida e de forma consciente, você já vai pensando em como aplicar esse movimento e você vai mobilizando as suas articulações e os seus músculos. Em outras palavras, você não apenas aquece, mas sim ativa e solta exatamente as partes do corpo mais exigidas na corrida. Vale muito a pena. Uma boa maneira de fazer isso é pegar um trecho reto de mais ou menos uns 40 ou 50 metros. Assim você faz um educativo durante 20 metros, depois solta num trote leve, numa progressão de velocidade por outros 20 metros. Volta andando, porque o educativo tem que fazer de uma maneira tranquila, relaxada, para que você tenha controle dos seus movimentos. Então você baixa novamente aquela frequência, você está descansado e executa novamente esse exercício. Faz 20 metros, depois solta no trote acelerando dentro desses 20 metros. Faz uma aceleração de 20 metros. Beleza? E assim, é só repetir essa sequência variando os educativos e aumentando o ritmo até sentir o seu batimento cardíaco acelerar. Ok? Usando essa estratégia, além de aquecer e subir a frequência cardíaca, você tem a oportunidade de analisar e corrigir o seu movimento. Pensando, por exemplo, na sua pisada, no quadril, no movimento dos braços. Coisas importantes para você ganhar performance sem lesionar, sem você se atrapalhar durante a corrida. Sabe como isso se chama? Consciência corporal sobre o movimento. Aqui no canal tem uma série de vídeos bem legais sobre esse assunto. Vale a pena investir tempo e conhecer os movimentos do seu corpo na corrida. Entendeu a dinâmica? Então, bora praticar. Hoje eu estou em estúdio, mas gravei uma aulinha rápida, ao ar livre, com uma série desses educativos que te expliquei. Nessa aula, eu demonstro na prática a estratégia educativa com deslocamento. Como se posicionar, quantas vezes repetir e no que você deve prestar mais atenção. Nessa aula, eu também explico como fazer esses educativos ali naquele espaço mínimo, pequenininho da baia, a baia de largada, antes da corrida. Lembra que falei sobre isso no início do vídeo? Então, esse vídeo é gratuito e você pode acessar agora. Clicando nesse link aqui em cima do vídeo, ou então, logo ali embaixo, no link que está na descrição do vídeo, beleza? É tudo grátis e sem nenhum tipo de cobrança. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que precisa dessa informação. Aproveita e vem se juntar à galera inscrito aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Muito obrigado por assistir. Não esquece de acessar os exercícios no link da descrição. Beleza? Nos vemos por aí. E vamos que vamos. Rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, bons treinos e tchau!